Música Bem-vindos ao canal, meu nome é Ana Paula e hoje vamos estar falando sobre o que significa sonhar com o pai que já morreu. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like bem bonito. Se por acaso você tiver alguma curiosidade de algo que você tenha sonhado, deixe nos comentários por favor. Então, sonhar com o pai que já morreu, o que significa? Sonhar com o pai que já morreu pode ter inúmeros significados, principalmente se for uma morte recente. Os sonhos transmitem os nossos sentimentos e medos que estão no nosso íntimo mais profundo. Esse sonho significa que seus projetos pessoais e profissionais estão sem proteção, ficando muito expostos. Sonhar com o pai falecido no cemitério Esse tipo de sonho quer dizer renascimento, pois o cemitério é um lugar de paz, de descanso e está cheio de símbolos de fé, como a cruz, anjos, lindas mensagens de vida. Mesmo que seu pai venha falecer, é sinal de que a família deve ficar unida e dar continuidade ao que ele vinha fazendo para ser feliz. Sonhar com o cadáver do pai Se você sonha com o cadáver do seu pai, de forma muito rápida, quer dizer que em breve vai surgir um desentendimento com pessoas próximas a você. Se no sonho você viu o cadáver em decomposição, não se assuste, pois é sinal que a sua vida financeira vai melhorar. Sonho que viu o cadáver do seu pai passando por uma autópsia Se viu o cadáver passando por uma autópsia, você está em fase de aprendizado, mas se você estava realizando a autópsia, quer dizer que algo guardado por muito tempo, um segredo de família, será revelado. Sonhar que beija o cadáver do seu pai Cuidado com sua saúde, pois tem algo que está errado Preste atenção aos sinais que seu corpo emite Procure um médico e faça exames de rotina Cuidar da saúde é fundamental para viver bem Sonhar com o pai que já morreu pedindo algo Significa que você está com grande indecisão Precisa pensar bem para tomar essa decisão de maneira racional Para que faça tudo da maneira certa A sua parte emocional pode ser de grande peso E talvez você não consiga realizar o que deseja há muito tempo Sonhar com o pai morto que volta à vida Esse significado é para que você fique atento, pois algo que perdeu poderá retornar muito breve Pode ser uma grana, algum objeto muito importante ou até mesmo um status social Você sabe o quanto foi difícil passar por essa situação Porém em breve terá paz em seu coração e manter-se firme e forte sempre Com os pais que já morreram A volta dos pais mortos que voltam em sonhos significa que você vai ter paz interior Traz confiança para que você possa se dar bem nos negócios, na sua vida financeira e até mesmo na família Sonhar com o pai que já morreu visitando em casa É sinal que seu pai está cuidando de você De lá de onde ele está, ele está olhando e zela pela sua integridade Seu pai veio para lhe garantir que tudo estará bem e que vai ficar bem Acredite, tenha fé, pois essa visita vai trazer muita paz interior Sonhar com seu pai que já morreu lhe dando um abraço Se sente que o abraço foi real, tem um significado importante Que você não deve se preocupar demais com seus problemas Pois existem outras soluções Ele veio para mostrar isso a você Olhe para as pessoas que estão ao seu redor Aquelas que você nem nota Mas elas estão ali para te ajudar no que for preciso O sonho traz conforto e segurança Sonhar com o pai que já morreu Morrendo novamente Significa o término de algo Que já está no final Como um relacionamento amoroso ou uma oportunidade Pode ser também um presságio para enterrar o passado E começar uma vida nova Parar de sofrer por coisas insignificantes Sonhar com o cadáver do pai Esse sonho traz muita felicidade e saúde É um presságio de vida longa, mas cuidado Esse sonho também pode ser um aviso de que sua vida amorosa não está nada bem Que os laços afetivos vão se romper Cuide da sua relação com a pessoa amada para evitar sofrimento Preste atenção nos detalhes em seu sonho Pois eles fazem a diferença na hora de interpretá-los Na maioria das vezes sonhar com a pessoa morta é um bom presságio Mesmo que ela esteja viva ou que já tenha morrido Lembre-se que os sonhos são um alerta para o que está acontecendo em sua vida Tchau, tchau pessoal